Fala aí, galera, como é que tá? Felipe Brazuca aqui, outra vez, gravando vídeo pra vocês. Nesse vídeo, você vai aprender os 10 palavrões mais utilizados do Brasil. Eu não tô falando que é pra estar usando sempre, ok? E muito menos falar que aprendeu com o Felipe Brazuca e tá ensinando um montão de palavrão. Mas a ideia é a seguinte, que você saiba que você aprenda esses palavrões pra, pelo menos, você entender na hora que as pessoas falarem, ok? Se você quiser receber mais vídeos como esse, com coisas que você só aprenderia no Brasil, se inscreve no canal e você vai receber semanalmente as notificações com mais e mais vídeos, beleza? Então, vamos lá pro vídeo, vamos ver se eu consigo incorporar um espírito assim de agressividade pra falar palavrão, beleza? Cacete! Esqueci a carteira em casa. Ô, puta merda! Para de fazer barulho aí que eu quero dormir. Eu tô ficando já estressado já. Seu viado! O que foi, cara? Tá achando ruim? Se você estiver achando ruim, vá se fuder. Cara, sabe de uma coisa? Vá tomar no cu você e seus amigos. Cuidado. Merda! Eu quero saber quem é que tá falando merda de mim aqui. É você, seu filho da puta? Ai, do cacete! Puta que pariu! Eu já não aguento tanta pressão nessa merda de trabalho. Caralho! 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 Que calor da porra! É isso aí, galera. É isso aí. Os 10 palavrões mais utilizados do Brasil. Cuidado, ok? Quando utilizar essas palavras. Esses palavrões. E a gente se vê no próximo vídeo, ok? Se inscreve aí no canal pra mais vídeos. Valeu! Tchau, tchau!